Salve galera, hoje é os melhores momentos do treino juvenil, e estamos nos preparando para o campeonato semana que vem. A partir de amanhã vira semana, tá? E a gente está entrando na nossa semana da competição. Fight Week é uma expressão em inglês, que a galera é lutadora, alguns comportamentos que podem vir a ajudar você a ter um bom resultado no final de semana que vem, tá? A gente vai começar pela questão da preparação física. O que que acontece? Hoje vai ser o nosso último treino duro, que é o treino que a gente vai para se matar. Porque se alguém que torce o pé se machuca, a gente tem tempo de botar de erro, de se recuperar, tá? Então essa semana começa a nossa semana de preparação física, para que no domingo a gente consiga ter o nosso melhor desempenho, tá? A gente vai diminuir os treinos e vai guardar toda a nossa energia e força para domingo. Algumas coisas que se vocês fizerem, vão potencializar a semana de vocês, para que domingo vocês consigam chegar bem lá. Treinamento consistente, manter a rotina de treino, mas evitar sobrecarga no corpo e dias que antecedem a luta. Que é o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Tentem manter a rotina de treino de vocês essa semana. Venham aqui para treinar nos mesmos dias, para vocês manter o corpo de vocês funcionando como funciona normalmente. A gente diminui... Eu não fico só tipo jogando, eu fico vendo vídeo do campeonato passado e do outro passado para ver o que eu não fiz, eu só não tinha que fazer para fazer, né? Fico estudando! É bom fazer isso, tá? Mas não precisa fazer direto, tá? O cara do dedo é que chega na semana e eu gosto de dar uma... Comam as mesmas coisas que vocês comem sempre. Se você vai na sexta-feira e já faz parte da rotina de vocês comerem o lanche, peçam para o pai de vocês comprar no lugar que vocês já comem sempre. Imagina se a gente pega uma dor de barriga na sexta e fica se cagando de sexta e domingo. Eu sempre me vejo perdendo ou ganhando. Ah, mas daí tu vai devagarzinho e tenta pensar... Se tu pensar uma vez perdendo, tenta pensar duas ganhando. O teu pai faz isso bem, Pecê. O teu pai faz bem nisso. Pede uns conselhos para ele, vai querendo uma imagem na tua cabeça. Ele estudou todo o exame ali sem fazer, imaginando. O teu pai faz muito bem nisso, sempre fio, dentro do quartel. Se pensar uma vez perdendo, pensa duas ganhando. E aí vocês estão programando. O cérebro da gente é que nem um computador, é que nem um celular. É a informação que a gente bota para dentro. Se tu botar informação ruim, pode ter só bobagem na galeria do teu celular. Só meme de bobagem. Pode ter só coisa séria. Depende de vocês. Faça o HD de vocês. O HD de coisas boas, ao invés de fazer de coisas ruins. Programe a cabeça de vocês para isso. Beleza? Controle emocional. Mantenha-se calmo e no foco. E aí bota, bota. Bota, coelha. Vamos, galera! Toca a pedra! A pedra! A pedra! A pedra! Para aí, galera, que o vídeo já vai continuar. Nós estamos chegando a quase mil inscritos em nosso canal. Nós vamos fazer uma força-tarefa para conseguir até o final de setembro ter mil inscritos. Então, para tudo o que você está fazendo e dá uma olhadinha se você já está inscrito no canal da Colaspatio. E se não está, ativa a inscrição, deixa o seu like e o seu comentário para que até o final de setembro a gente consiga nossos mil inscritos. Os... Não, não vamos pular. Nós estamos na praia, gente, querente. Muito apegado. Tá? Presta atenção. Galera, vocês que vão competir, estará liberada a catraca do treino adulto para vocês essa semana. Venham, tá? A partir. Vê se que tu te comporte. O treino adulto é outra pegada. Não tem choro. Tá aqui o Dudu sabe como é que é. Podem vir. Eu quero. Podem vir, mas se comportem. Tá? Eu mandei lá o cadastro. Eu acho que a grande maioria aqui já está no aplicativo. E eles me perguntam. Lá dentro do aplicativo da Colaspatio vai ter também um feed de notícias da Colaspatio. Vocês vão poder postar que nem postam no Instagram. Vão poder postar lá. Só que só quem é da Colaspatio vai ver. Beleza? O aplicativo está aí para nos jogar para o outro nível. Eu vou colocar vídeos lá para que vocês assistam. Estudem em casa. Vão ter dicas de alimentação que a Mariana vai colocar lá. Vídeos de yoga. Então o aplicativo é um algo a mais, tá? Vocês do juvenil que já tem seu próprio celular. Estão aí, ó. Mexendo no TikTok. Vocês vão ser o responsável por fazer o login de vocês. Por fazer o check-in de vocês. Pode pedir ajuda. Eu vou estar aqui para ajudar. Tem os teus pais também. Mas o dia a dia é a responsabilidade de vocês. Ah, eu não entro no login. Eu faço o meu check-in. Beleza. Vai chegar lá no fim do ano. Não tem a presença no aplicativo. Um gradua. O outro não. Sem problema nenhum. Tá? É bom vocês já se acostumarem com o aplicativo. Na escola de vocês daqui a pouco vai ter. Na faculdade vai ter o aplicativo. Então se acostumem a usar o celular de vocês como uma ferramenta positiva. Mas você ainda não vai fazer o aplicativo? Nós estamos montando. É questão de duas, três, quatro. É só o cadastro por enquanto. Eles estão montando o aplicativo e ele ainda não está ativo. Tem algumas etapas. Vai demorar uns 20 dias mais ou menos. O mês que vem vai estar acontecendo. Vocês vão acompanhar. Fala, meu amor. Eu não tenho salário. Não, tem problema. A tua mãe já fez o teu cadastro. Quando, quando, quando... Quando, 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 quando... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto